Neste momento, senhoras e senhores, uma convidada de altíssimo lugar boa nessa programação. Aqui está ela, Pac Lane. Nossa, nunca fui tão bem recebida nesse lugar. A lenda, tá vendo só lá, Pac Lane? Ai, você viu como a saudade é uma coisa que mexe com as pessoas. Exatamente, para você que é ouvinte da Jovem Van, para você que é ouvinte de longa data, Pac Lane, você trabalhou aqui, que época aqui no Pânico? Olha, eu fiquei um ano e meio, mas fui uma pessoa muito marcante, não é? Um ano e meio, um ano e meio. Eu marcou muito. Depois você fez o programa de rato. De ratinho, de Celso Portioli também. Celso Portioli também. Lembra? Tempo de alegria. E daí agora estou... Por aí, por aí, sou mãe agora. É mamãezinha, tem um filho bonitinho. Bem lindo. E agora está... Estou passeando por aqui, estou de férias, estou produzindo uma peça, agora sou produtora e mil coisas. Coisa chique, né, Pac Lane? É, uma coisa assim. E você sente saudade do Pânico ou você não tem a menor? Ai, tem que confessar. Sinto. De você não, né, Emílio? Você sente falta do programa? Só um pouquinho. Por que do Emílio? Ah, tipo assim, o Emílio, assim, a gente, né... Ela não vai com a minha cara. Ele não gosta de mim, o Emílio. Ele foi grosso. Esse que é o problema. Ele foi grosso com ela e feriu por dentro. Com marcas até hoje. Muito bem. É, vocês têm pergunta... Você, ou minha querida Amanda... Ai, 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 ai. Já sei dessa Amanda, hein? Você ouvia o Pânico na época da Patilene? Não, ouvia, mas não muito. Ouvia, mas não muito. É muito pirralha ainda, né? Então, pra te ler, minha bonita, né? Oi. Você tá louca? Fala, fofe. Então, eu queria saber se, tipo, você é o quê? Você tá desempregada, né? Ah, desempregada? Como assim? Agora eu sou mãe, gente. Não, mãe é do profissão. Ah, não, é? Então vai ter um neném pra você ter. Não, não é profissão. Minha mãe não recebe nada pra ser minha mãe. Olha, folete, agora eu tô construindo a minha mansão em Curitiba. Por isso eu vim pra cá, na Casa Cor, né? Pra ter umas ideias, falar com o João, não é? Olha, que chique, isso é chique. Ah, desquérrima, né? Então, minha mãe mandou seu lá em Traquara. E daí é isso, ó. Agora eu sou mãe e esposa, não é? Tem muitas, muitas responsabilidades na vida mesmo. Eu não daria conta. É, viu? É mãe? É mãe. Quem teve coragem? Olha, gente, sorrindo por dentro tanto que você não imagina. Agora, eu quero saber da Patilene, que na época que ela trabalhava aqui, eu não trabalhava aqui. Não tive esse prazer. É, é verdade. Você não teve esse prazer. Quem que deu uma sapecada aqui? O Tupo. 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 A gente foi no camarim do Ratinho noventa e sete lá. O Jardim e o Bola tentou. Eu tentei, eu tentei todas. O Bola trabalhou com você no Ratinho? Trabalhei eu já, pensei lá. Aí ela saiu. Que saiu, pô? Queria o camarim só pra ela. Ah, ela recorre. Ela recorre, é. É verdade. Mas no SBT ele só foi uma vez. Ah, e o Ratinho só levou você? Só levou eu não. E o Cutupo? Me chamou, né? E o queijo? Que Cutupo? Tá louco? O Ratinho também. E o queijo? Ali foi o Faustão, aí foi o Ratinho. Qual o problema? Ah, Sabrina. Deu? Não, desaparece. O Faustão deu um Cutupo. Deu, deu. Sabrina, jura? Mentira. Pegou sim. Eu era bailarina lá, é mentira. Brincadeira. Eu nem conversei com ele. Deixa eu falar. Olha como ela muda rápido. Muda rápido, já sai já. Sai de estratégica pela direita, vai. Patileira, sua voz é assim mesmo? É. Tá rachada, assim? Tá claro. Olha quem fala. Sabrina, quer brigar? É doce, é doce, mas é também meio... Parece meio de criança, sua voz. Não, a minha voz é assim, eu sou assim, sabe? A minha voz traduz o que eu sou. Sou uma menina fina, uma menina cada, uma pessoa assim. Engraçada. Fof. Exatamente. Que que é? Nossa, é a Samanda. É um pouquinho véia, né? Não, mas você é feia demais também. Colete, mas não vamos falar. Você é lindona. Ah, eu sou maravilhosa, ó. Fof, fã, news. Oh. Ó, eu vou te dar uma foto minha Atenção Muito bem, muito bem, Sena Você se lembra da Patilene, Sena? Facilmente Facilmente, você lembra? Quando a Amanda tava procurando o Dai do rádio E eu tava ouvindo Eu vou bater nesse Sena Olha, se controla Eu te ajudo Ele é muito chato Olha quem fala, né, Amanda? Quem você espelhou pra criar você? Foi alguém da sua família ou alguém da rua? Que da rua? Às vezes a pega na rua e fala Deixa eu pegar um pouco de cada um Olha, como eu sou assim É uma homenagem às topetudas curitibanas, né? Lá em Curitiba tem muita... Topetuda? Topetuda Hoje em dia não é mais topete Que é a chapinha japonesa mesmo, né? Mas é um topete interno Uma coisa assim, da pessoa mesmo Ser metidinha, gostar das coisas boas da vida Ela é meio pati, padricinha mesmo, né? Patilene, patilene Não, patilene, entendeu? Eu não entendi agora Patricelene para os não íntimos Pra você, viu? Essa ridiculazinha ali Pegou mal com você Ah, não gostei dessa menina Ela tá muito mulambenta, camisetinha Nunca toma um negócio de cabelo Ah, eu nem gostei de colher aí Ah, champogo de ti, gatinha O que? Sabe quem é? Ah, não sabe, desculpa Fala com a boca, não entendi nada Calma, sem violência Não é Vamos guardar violência pra matar Só ataques verbais, por favor Gordo, você gordo O que quer dizer que é? Essa voz ilíta, não ilíta? Puta demais Para Posinha linda, gente Quem que eu canto pra vocês? Canta, canta, canta Canta, canta Como o Matheus Nossa Nossa, o Jorge fica louco desse jeito Essa é pro Jorge O programa tem o nome O Retorno do Jedi Já queria contar uma coisa pra vocês O Jorge é fã dela Ela é da Rosana Você já vendeu a Vespa? Saudade É só o Gardo Que fã Rx180, gato Ela mendigou, mendigou Não, queria saber Queria saber dela Se o Ratinho é um cara gente boa Ele é meio esteiro Porque ele não quer vir aqui Ele já veio aqui Ele veio na época da humildade Fazer um 901, 90 Lá na Gazeta É, agora deu muita Força nessa carreira Quero saber hoje Posso falar uma coisa do Ratinho? O cara não vem Ó O Ratinho O primeiro programa que ele fez Nacional Foi aqui o Pânico Foi Ele ficou famoso Ah é? Nunca mais Nunca mais ele voltou Eu tenho uma fotinha com ele Com o crachazinho visitante Mas a vida é assim Ele tem nem o medo da gente, né? Não tem medo não Eu sou fã dele Ficou mascarado Ah, é que Só tem muitos compromissos Né? Essa hora tá almoçando Por exemplo Masão de pedra Muito compromisso É, moço Ah, ele é um cara legal assim Simprão Simprão Gosta daquele rabo de gala ainda, né? Rabo de galinha Mas nunca mais voltou aqui Nunca mais, né, Emílio? Exatamente E é o que não faltou o convite Convidamos quantas vezes? Toda semana Toda semana a gente liga Então eu vou fazer um apelo Ratinho Por favor, vem aqui Não, mas agora nós não queremos mais A gente não quer mais agora O estúdio está totalmente reformulado Maravilhoso Se quer? Agora não queremos mais Agora eles ficam lá Então tá, não adianta você vir Porque você vai ser barrado, tá? Não venha Eu quero saber se a Patilene ainda tem popularidade ainda Ah, é muito forte E tem alguns ouvintes que ligam aqui E não te suportam Eu queria saber Ah, mas tem uns que ligam e falam bem É, também Também Eu queria saber se É, eu sou uma pessoa assim Eu amo Eu odeio, né? Que a minha personalidade É uma personalidade forte Então não é para todos os bicos Não é, Armanda 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 Mandou um Armanda Fala, Armanda É, Armanda O que é essa sacolinha de feira aí que ela trouxe? Sacolinha chiquérrima Cheia dos meus dólares, tá? Fica pro outro lado O que que um... Eu sou trombado de fio Eu tô curioso aqui Eu tô curioso, Patilene Fala, pô Se é seu cabelo ou é peruca? Tô curioso, fala Meu cabelo, chapinha Chapinha É seu cabelo mesmo? Que peruca? Que que é isso? Parece cocada Que peruca o quê? Por favor, borra Fala, cocada Cabelo tão natural Tem pergunta? Não Não tem pergunta? Não Ah, bora Vai ser só um bloco Fala que você tá com saudade de mim, então Credo Por quê? Não, porque tem vezes que quando volta uma assombração assim eu fico meio... É? Daqui a pouco tá o Damasceno aqui, ó Ah, é? Você tá passando mal? Não, tô meio com enjoo Ah, é? Você não ficou feliz em rever a Patilene depois de... Não Quantos anos? Oito anos Muitos anos Oito anos? O que é isso? Você viu como o tempo passa, né, gente? Que loucura Vamos fazer uma festa hoje? Vamos Eu tô feliz Eu também é Feio É legal Parabéns Vamos deixar de falsa aqui Tem alergia no bola Não, tá louco Tá me dando até um, é, no nariz Começou a me dar um... Ah, bola Você pode ir embora, não tem problema Eu fico no seu lugar Isso, vai lá Pode ir embora, velho Beijo Muito bem Jorge, pode ir embora? Milho O que foi? Posso ir pra pang ou posso ir embora? Se você permitir, eu vou já Não, você tem que ficar aqui Você acha que eu vou sofrer sozinho? Isso é pagar pecado Muito bem Daqui a pouquinho você vai fazer sua pergunta no 0800-7179 Vai ligar, vai conversar com o Pat Lane Você que tá matando saudade da Pat Lane Aqui no Pânico Não, eu só faltava isso Já já tá aí também Já já tá aí Já já tá aí Programação da Jovem Pão de Pat Lane Aqui no Pânico Vou colocar um pouquinho mais... Mais assim Pé Agora você dá uma ligada de o que ela tá bolando Olha como já é uma peça cada vez Ah, é uma peça Já ligada Maravilhosa As Três Porconas E o Homem na Idade do Lobo Uma comédia romântica Direção do Rafael Camargo Em cartaz Não, já acabou Ah, já acabou Já acabou Fizemos lá em Curitiba uma temporada E agora queremos trazer pra São Paulo Pra todos verem Muito legal Muito divertida Boa, rapaz Não, você não precisa ir Tá, gatinho Maravilhosa É, Maravilhosa Da terra do Topete Do Café com Leite Quente Você pode deixar o Teatro Municipal E trazer a peça É, então Tava bom pra mim Pode ser Mas em Curitiba tem um teatro bom, né? Lá É, tem Oh Putz E essa, por exemplo, é ótima Muito bem Vamos atender ouvintos Ô, Amanda O que você tá? Não, só a pessoa na peça dela O que tem? As três porconas Engraçado, né? Tipo Deve ser um sucesso, assim Sal E? Não, tipo Você acha que alguém vai na sua peça aqui? Ô, lotou lá em Curitiba, gente A Curitiba não tem opção de cultura Ai, mas você tá bem sem formatinho, hein, gatinha? Vamos ler o jornal Vamos ver as coisas Tem milhões de coisas Muito bem Eu sou 20 0807109 Alô 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 Você mudou os rumos desse programa Ah, Amanda Se você precisar de um marido Amanda, tô aí Porque você é 10 Obrigada É 10 Não tem patilene Não tem sabrina Aqui você deve ser um horroroso, né? Desculpa Você já viu essa menina aqui, gatinha? Fala sério Ah, você não viu a menina ainda, né? Pra falar isso Quem? Você? Não, a menina fala Manda aí, ó Não, manda o filé Manda o filé Manda o filé Filé de grilo Ah, o filé de lagarto Quem fala? Fabralho Quem é? É o Fabrário 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 Beleza, hein? Você acha que eu vou atender alguém com esse nome? Ah, eu acho que não Você já Você já Eu já me vou trazer O Fabrário O Fabrário O Fabrário Você conhece, né, Sabrina? Eu não Alô Quem é? É Edmar Quem? É Edmar 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 de que local? Eu sou de Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Ah, interior de São Paulo É interior de São Paulo Fala, Edmar É... O mendigo tá por aí? O mendigo tá Ô O mendigo Ô Ei, o mendigo E aí, mano? Só por usar o seu, viu? Ô, obrigado, mano Aqui, ó Aqui no interior A gente tem a parabólica Todo domingo A gente vê aí o pânico na TV Então de parabéns, Emílio Você Valeu, Capial Toda rapaziada Ainda já vem pôr Tá legal Tá bom Valeu, mano Tá bom Será que tem alguém com alguma coisa interessante pra falar? Porque a gente não tá aqui pra isso, né, gente? Tá difícil, né, Pat? Vamos Alô Vai, agora eu tenho fé Vamos lá Alô Eu quero falar com a Amanda Nossa Só dá a Amanda, viu, Vagirene Falar com a moça É Rapaz Fala, mano É louco Ah, o Mikael Schumacher Fala, fala, fala Fala, agilidade, agilidade Ligue, fala, fala Fala Eu sou mulher e eu nunca ouvi falar dela, não sei quem é Você é ouvinte, você é ouvinte nova, não é? Claro que não, amor Eu escuto vocês há uns dois anos Ah, mas é Ela tem 15 Ela tem 15 Ela tem 15 O programa tem 12 anos Porque eu nunca ouvi falar, não sei nem quem você é Que vozinha irritante é Ai, mas a minha voz é assim mesmo Eu sou assim, gata, garota Ah, não acredito Você tá forçando pra mim O Dura 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 Faz um sucesso com os homens Você não tem uma noção Você podia afinar a sua voz Quem sabe você não arranjava namorado? Ela pra fazer o filho com o maio dela O cara usou aqueles fones Cozinha no aeroporto Cala a boca O que é isso? Palhaço Olha, eu queria falar uma coisa Quem desdenha quer comprar É, eu vou comprar Eu dou 50 centavos Deixa eu agirir no final do programa Para eu comprar O que é? Jovem, já vem lá No final Alô? Quem fala? Marcelo Marcelo, você lembra da Patilene? Puta, meu Lembro, velho É um pesadelo essa mulher Como assim? Como assim? Tá vendo? É querida ela Nossa, eu liguei o som aqui Fiz que tava 97 É, 97 Viu só Que o tempo passa Viu do tempo que você tinha cabelo ainda Talvez Ah, tem cabelo Eu tenho 23 anos Fala Você quer ter uma pergunta pra ela? Parece Tenho Ela sumida aí Pelo menos Não tenho nem resposta pra isso Palhaço Ah, palhaço É só um... Oi, lindo Oi Fala com a Amanda aí Pode falar E aí, Amanda Oi Tudo bem? Tudo, e você? Tudo Ô, você fica falando aí que é a donzela do Capão Redondo Eu vi você Quem falou isso? É a gazela Olha o que ela tá falando Você é a donzela? Agora é isso? É a gazela Nada a ver Nada a ver Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu acho que a Amanda hoje É a número um do programa Lógico Lógico, né? O Jorge Busce não vai achar É a número um do programa O Jorge Busce não vai achar Alô Acabou com a cidade e foi embora e não vai achar Não, eu falo pra você O Bola fica bravo O Bola fica bra... Bravo Ela fica bravo E ela vai pra TV Vai pra TV Mas é que o Bola, ele é um cara bravo Não, ele fica com ciúme Ele é ciumento Ele é ciumento Ele é verdade Hoje ele tá mais bravo ainda Porque tá Amanda Patilene E o Senna E o Senna Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês os números da audiência daqui a pouco Pra vocês verem Porque a audiência é a... É o que manda É o que impera no meio de comunicação Sabe que todas as empresas Pra gente receber esse salário que você recebe E Bola, você tem que estar... Isso, é por causa da audiência da Amanda Agora eu tenho a agradecer 11 anos de programa A Amanda tá aqui desde o começo É Então é por causa dela, é verdade Então você tem que ver Tá uma semana aqui E o sucesso é por causa dela É, não, a Bob é escrita Sucesso Eu vou mostrar 18 pontos por causa da Amanda Tá escrito Não, mas é Mas é, ué É, é, lógico É, lógico Ai A inveja é uma M, né É, uma M, é Você acha que tá com inveja? A M traz um distinto desses O que que é isso? Devoto É nascido das trevas Ah, que bola É porque eu mandou bola pra ele Parece o Jason Cada filme ele sai do lago E vem pra matar os aturos Jovem Pan Oi Oi, quem fala? É a Aline Olá, Aline, tudo bem? Tudo, eu gostei Você é ouvinte do Pânico há quanto tempo? Há bastante tempo Você lembra? Tô ligando pra falar realmente da Patilene Você lembra da Patilene? Lembro Você gostava? Eu gostava A Patilene fez parte de uma época muito legal do Pânico Viu? É a mãe dela que tá ligando Viu? Você tinha umas músicas legais Tinha aquela do Macacaray A Patilene tinha a música dela Viu a minha musiquinha? Queria até pedir pra vocês Se vocês tiverem alguma musiquinha daquela época das antigas Toca pra gente Vamos tocar Vamos tocar pra você já já Valeu, Aline Você me deu a maior força agora, cara Olha, tô super feliz Vamos pegar as duas e tocar fogo Alô? 0800-7179 Alô, Jovem Pan Oi Quem é? O Dinei Fala, Dinei É de Catanduba Mas eu sou de São Paulo, Sapopeba Pois não Sapopeba? Gostaria de fazer a denúncia do Vesgo aqui em Catanduba Que ele fez uma apresentação Uma denúncia do Vesgo O que ele fez? Sabrina, tudo bom? Tudo bem O Vesgo catou duas garotas ridículas A bebida, mano O Silvio Santos é testemunha É verdade Foi sua mãe ou sua irmã? Ai, que mulher grosso Você só tem a discussão Olha o mencém nascido Alô? Oi, Antônio, Zona Leste Quem? Quem fala? Antônio Zona Leste Pode falar Essa mina é tão chata Que ela consegue ser o pior que a Mariana Cooper E a Sabrina junta Ai, mas esse cara deve ser gay A Mariana era inteligente Essa daí não é nada, bicho Ai, eu sou super mega inteligente Eu tenho 180 de quei, quem dica 180? É Alô? Alô? Faz uma coisa difícil aí É o tio Chico de Guarulha Tchau, tio Chico Alô? Alô? Eu vou te contar, viu? Alô? Alô? Bom, daqui a pouco, então, eu vou fazer o seguinte Eu vou tocar mais uma música No menos Daqui a pouco, eu vou mostrar os números da audiência É, lógico É impressionante Eu quero números também Não, mas é impressionante É impressionante Dezoito centímetros É impressionante É impressionante É todo mundo fazer a Amanda É impressionante Amanda vai ganhar um programa só dela Eu acho lindo Eu acho bom Sai daqui, vai ter o dela Não enche o saco mais aqui Que momento da luz Boa, eu acho que não Boa há dez anos aqui Podia dar um pra ela Um pra Sabrina Eu não quero Muito bem Então, tocaremos uma música Daqui a pouco, a gente volta aqui no Pânico Na programação da Jovem Pan Eu acho que é um prazer Eu acho que é um prazer Eu acho que é um prazer Eu acho que é um prazer